Como a Papa medita, aprenda a falar medita, aprenda a escrever medita. Em crianças desenvolvidas assim, as pautas não fazem sentido. Porque homem e mulher não fazem sentido para este tipo de criança habituada assim. Branco e negro não fazem sentido. Hetero ou gay não faz sentido. Nada disto faz sentido. Baixo ou alto não faz sentido. Gordo ou magro não faz sentido. Chines ou americano ou português não faz sentido. Nada disto faz sentido. Porque naquele pulsar é onde a gente se une. E o peace and love acontece. E acontece o melhor do ser humano. A individualidade de cada um está lá. Mas os contactos subtis. Isto é quase como as árvores. Cada uma aparece cá em cima e lá em baixo todos os contactos. Eu também tenho noção que sou um ser imaturo. E também tenho noção que o sítio para onde estamos apontados para ir é um grau de maturidade geral maior que a minha. Eu abro mão dessa lógica do meu grau de influência sobre os meus filhos, sobre os outros, sobre os netos, sobre o que seja. E o que essas crianças em crescimento vão ser, vão estar para lá daquilo que eu tenho mão ou tenho acesso. O que eu sei é que vai ser melhor. O facto da minha mão não ser tão poderosa, o meu poder não ser tão possessivo sobre os meus filhos, sobre os meus filhos e por aí adiante, eu tenho que perceber que eu sou um ser imaturo. E tenho que perceber que os meus filhos vão ser mais maduros do que eu nessa evolução. E isso é um legado. E o que eu estou cá é participar numa espécie humana que se pretende estar mais perto do ser humano. E não continuar como um aparente humano. Que é aparentar estes valores todos e não os ter desenvolvido. Esse impossível a toda hora é como uma espécie humana tem vivido. E esse impossível a toda hora é o que nos leva ao impossível a seguir e para aí adiante. Eu vou fazer o que posso e sei. Eu vou partilhar o que posso e sei. Eu olho para o todo, é impossível e estou quieto. Isto é o que vai acontecendo, o que aconteceu e vai acontecendo. Primeiro que eu me sinto impotente, absolutamente. Segundo que eu coloco absolutamente toda a minha inércia, toda a minha filha da potência no facto de estar quieto também. Ainda que seja muito complicado. Só que isto requer um esforço intenso, uma sustentabilidade no tempo e um autotrabalho constante. Todo mundo está muito em foco, muito concentrado. E é ótimo, porque sabe o melhor de nós. E quem nos rodeia está na mesma. A manada não sei o melhor. Eu estou em manada, mas eu estou numa manada positiva. Estou numa manada de humanidade. Eu estou rodeado de gente humana no mergulho. E o ambiente é importante. O renovar do mantra. O renovar do contato. Isto é o renovar de votos. O destoque é uma boa cena. Peace and love ali, absolutamente genuíno e verdadeiro. E num grau de milhões, e quem rodeava aquilo? Numa expectativa e numa ânsia muito grande. Essa quantidade tinha que ser estruturada e trabalhada. Houve determinadas causas que levaram àquele boom. Mas naquele boom estavam pessoas que não estavam trabalhadas. Para a intensidade que aquilo foi. Muita gente boa e o melhor de cada um. A partir do momento em que aquele foco diminuiu um bocadinho, o animal de cada um começou outra vez a ocupar o próprio espaço. Não foi só conspiração internacional, gente. Os que estavam de uma forma intensa lá, também continuavam a ter 95% de animaizinhos. Aquele site, aquela reunião daqueles milhares e milhões de pessoas ali, naquela energia de mais de 68 e por aí adiante, aquele peace and love era absolutamente puro. Aquilo é game changing que está ali. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.